Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E é o seguinte, a galera me pediu aí nos comentários pra reagir ao trailer novo do Resident Evil 8, beleza? Que vai ser lançado aí em 2021, tá bom? É do Resident Evil Village Game em HD, tá bom? Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. O vídeo é curto, eu estarei vendo aqui. E pra dar minha opinião também do que eu achar do trailer e tal, enfim. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, você já sabe o esquema, a poderosa Black Shark está aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações e depois de você se levanta e vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Se perder muito tempo, bora para o que interessa, bora ver esse vídeo aí. Então, solta a vinheta. Valeu, guai! Eu não vi nem a franquia do 7 toda e já tô vendo o 8, mas não tem problema. Vamos ver. Vem, um jovem, uma garota que foi com a mãe para pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Vem, um vinho, em baixo de uma árvore. E para o doutor. O que é isso com essa história estranha? É apenas uma história local. Você realmente gosta dessa coisa? Não esqueça de ser tão paranoide. Não, não! Amém, amém. Quem é você? Quem te enviou? Não, peraí. O Coroa deu um tiro na direção do cara que abriu a cortina e não aconteceu nada. Eles estão vindo. Quem é? Nossa! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL Ixi Porca pão, lê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resident Evil A CIDADE NO BRASIL Hum hum Bom, tá aí galera, esse foi o trailer do Resident Evil 8 Beleza, vilagem E assim, eu Pelo que eu vi ali, ele tá seguindo Como se fosse uma linha assim Meio que de raciocínio até daquele do Resident Evil 4 Não só do Resident Evil 4 De todos os que vieram depois do 4 Tirando o 5 Eu não sei Eu tô meio que me enrolando aqui Mas assim, eu meio que senti como se fosse O Resident Evil 4 remasterizado Com mais algumas cenas extras Tipo assim, isso que eu senti aqui nesse vídeo Posso ter errado Até porque também não mostrou grandes coisas assim Mostrou muito pouco aqui de Do zumbis Muito pouco Se é que ainda vai estar Assim, como eu falei pra vocês, eu ainda não segui Toda o Resident Evil 7 Eu não vi ainda, melhor dizendo Toda o Resident Evil 7, eu não acompanhei toda a franquia Eu até tava vendo Do canal do EMF, de repente até assista Mais em off, tá bom? Porque é muito grande os vídeos dele E assim, se eu ficar trazendo só os vídeos dele Eu vou trazer só isso daí E não vai ter outra coisa no canal Então assim, eu não tô querendo isso Tá? Porque eu sei que tem pessoas que não curtem Mas assim Eu tô querendo até assistir também Não sei se tem alguma coisa Acredito que tem alguma continuação Sei lá Mas Não sei se tem alguma coisa daquelas Las Plagas, por exemplo Enfim Pelo menos não me pareceu isso Parece que vai ter zumbis Pelo menos eu ouvi aqui Meio que um flash rápido aqui De um bicho que parece que tava devonando alguém ali Não sei Mas assim Espero que surpreenda Entendeu? Espero que surpreenda Eu espero que até lá Vai ser em 2021 Quem sabe Rapaz do céu permita Eu consiga fazer uma linha Pra ele esse jogo Vai saber, né? A gente não pode dizer Nem que sim, nem que não Mas ia ser muito legal Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixe sua opinião No que vocês acharam De repente vocês que Acompanham mais Resident Evil Assim Do que eu, no caso O único Resident Evil mesmo Que eu joguei Legal mesmo Na minha vida Foi o Resident Evil 4 Anterior a isso E depois disso Eu não joguei Infelizmente Eu não tive como Eu só acompanhei No caso Pessoas falando O do 5, o do 6 Um pouco do 7 Não foi tudo ainda Entendeu? Então assim Também tem os anteriores Que eu ouvi alguma coisa Mas se você me perguntar De repente eu esqueci Esqueci algumas informações Então assim A única coisa de Resident Evil Que eu conheço mesmo É o 4 E mesmo assim Ainda é muito raso Se você sabe alguma coisa Você pode deixar nos comentários Até pra me explicar melhor também E tal Mas assim O que esse trailer O que eu achei desse trailer Eu não posso dizer Tipo Ah caraca Gostei pra caraca do trailer Pô O trailer foi nada a ver E tal Porque eu acho Que eu teria que conhecer legal Toda a franquia Num todo Desde o primeiro até agora Então Sei lá Eu não sei o que dizer Os gráficos ficaram legais Isso eu posso dizer O gráfico ficou maneiro Obviamente Sempre quando Lançam jogo Da franquia Um pouco mais Avançado Assim Geralmente O gráfico é legal Pelo menos Ouvi isso aqui Por favor Eu Alexandre Eu achei isso Tá Mas agora Em relação A história Se vocês quiserem comentar Vocês podem deixar nos comentários Pra explicar pro Negão melhor Beleza Então Tá dando o recado Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão Aguardem mais vídeos do Negão Beleza Até a próxima E valeu Tchau